Novelita pra macho Canal Clandestino Channel Mijo de égua Com leitinho batido Eu só liguei pra filmar Essa galera aí Aí você tá puxando trator aí Vamos jogar pro lado de lá Ah é trator Achei que ia ser aquelas Escavadeira né Retroescavadeira Quando eu vi lá de longe Tava aparecendo aquelas Turbinas né De vez em quando a gente vê muito aí Mas é tudo Retroescavadeira Fala Passa Tapizeira Tudo puxado pelo 730 né 16 horas e um quebrado Não, 16 horas em ponto A hora exata do cram cram Voltando da Escócia Descendo pra Portsmouth Vamos lá cruzar pro lado de lá Com o nosso azulão aí Smurf Tamo aqui na parte ainda Que tem um pouco de colina né Já indo pro rumo do sul Já começa Dar uma clareada Já tipo assim Clima de bosta lá de cima Lá já não tem mais Tá bem melhor Lancashire Na região de Lancaster Quer polícia de novo? Não, pelo amor de Deus Viagem tá sendo tranquila Dormimos num lugar legal Lá ontem né Tudo mais Na beirada da estrada ali Falei que eu ia lá ver o Se o cara A fazendinha tinha do lado Se eles tinham Leite né Ou ovos Alguma coisa assim Mas a coisa De sair era Era 5 e meia 6 né Então tava muito cedo E tava tudo apagado lá Então Nem fui lá Encher o saco Tô com 3 horas e 6 minutos Com 15 minutos de pausa Já feita né Só fazer Dirigir mais um pedaço aqui Parar aí no posto Comprar aí um Um KFC Pra queimar o Boga Mais tarde E continuar aí Até Até o próximo Ao porto Total dirigido Só hoje Tá 5 horas e 53 minutos Quase 6 horas Então tem mais 3 horas ainda Pra fechar as 9 Ainda tem que passar a M6 aqui Pé de Liverpool Pro Manchester Ih caralho Tá longe pra porra Tem muito chão Tchau Hoje o dia tá... Digamos que tá indo bem, né? Tava no processo lá da compra do caminhão. Eu desfiz de um daqueles brancos, né? 450. Tá um período aí meio complicado agora, porque... Eu tô com outro parado lá, né? Dois parados, né? Tá dando até um pouco de medo aí, né? Soldado bom não desiste, né? Vai à luta, né? Mas tá dando um pouco de preocupação, porque... Esse famoso... Essa bosta aí que tá rolando aí, né? O cara não... Não pode falar o nome, porque... Essa é uma parte que eu não entendi no YouTube, né? Não pode falar o nome. Né? Do bendito... Da diarreia que tá rolando por aí, né? Eu tinha feito um vídeo falando lá da Itália, né? Respeitado a Itália lá, mas foi... Foi o vídeo que foi pro pau na hora, né? Não pode. Motivo eu não sei, né? Não sei se é por causa das desinformações, eu não sei. Falou o nome... Leva pau. Então, por causa dessa diarreia que tá rolando aí... É... Tá virando uma... Uma situação meio que complexa aí, né? Meio que feia, né? Tem meu irmão que tá lá na Itália, já me ligou desesperado lá. Falou assim... Cara, os restaurantes aqui estão despedindo todo mundo, bicho. É... Ele trabalha lá no centro de Florença, né? Tem um restaurantezinho lá no centro de Florença ali. O patrão dele despediu o restaurante todo. Cozinheiro... Ajudante de cozinheiro... Pessoal que faz a faxina... É... Meu irmão que trabalha no bar... É... As camerieras, as... As gastronetes, né? Tudo. Foi tudo pro saco. E... E o pessoal dos restaurantes em volta também, os hotéis... Tá despedindo todo mundo, né? Porque já tem... Agora... Colocou a lei lá de... Né? Pro pessoal ficar trancado em casa por... Por tempo indeterminado. Porque não sabe ainda quando vai se acalmar, né? Então foi todo mundo embora, né? Tá mandando todo mundo embora. O centro de Florença tá literalmente vazio. Coisa que pra esse período agora aqui de... De fim de carnaval, páscoa e tudo mais, é assim, ó. Que o clima começa a ficar bom lá, né? Começa a esquentar e tudo mais. Mas é assim, lotado. Ele mandou uma foto lá da rua lá. Não tem... Um gato na rua, né? Vazia. Aí fizeram a ordem lá que não pode nem sair da cidade, né? Tá um negócio estranho isso daí. Tá um negócio... E não só o fato da... De segurar as pessoas, mas o fato econômico. Porque... As fábricas tá fechando, as empresas tão fechando. Restaurante, bar, hotel tão demitindo. Já o crescimento econômico da Itália tá estagnado lá. Já tem anos, né? Não cresce, né? A Itália tá... Economicamente morta já faz anos, né? Anos e anos e anos, né? Que não cresce nada. Nada, 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 nada. Economia parada. Com a dívida pública altíssima. Os bancos tudo endividado, né? Ainda acontece um trem desse aí e se vê... Sei lá, né? Dá até medo, né? Porque se vai desencadear aí uma... Mais uma crise global, né? Aí país forte que tem a moeda forte e tem sistema forte segura a onda, né? Mas esses países que tá fraca aí, como é que faz? Cair em crise num momento igual esse é complicado. E dá medo, hein? E justo o ano que a gente começou, né? Agora eu vou entrar no segundo ano da empresa aí. Dar um baque desse é complicado. Aqui eu já tô, como se diz, né? Atirando pra todo lado, né? Pra começar a pegar um trabalho internacional. Já começar... Pegando o trabalho da TNT. O caminhão que tá no ferro. Então, assim... Tô abrindo vários horizontes pra... Pra segurar as pontas, né? Se eles fizerem quarentena aqui na Inglaterra e fechar a ilha, aí sim que vai ficar bom, né? Apesar que pra caminhões lá na Itália, lá eles tinham... A semana passada eles tavam segurando os caminhões tudo na divisa, né? Aí viram que lá pra baixo, lá tava faltando comida, né? Tava chegando nada. Aí liberaram pros caminhões, né? Circular. Ou seja, olha só a importância, né? Do trabalho nosso, né? E às vezes as pessoas não conseguem apreciar, né? Nas estradas vazias lá, que tá lá... Você só vê alguns caminhões andando, né? Pra reabastecer o supermercado. Pra levar comida, pra levar... É... Medicina, remédios, né? Pra o pessoal que tá precisando, né? Numa situação complicada igual... Né? A Itália tá passando agora, né? Até um conhecido meu lá da... Da... Tinha caminhões lá, falou, né? Falou assim, agora a sociedade... Vê o valor nosso, né? Que no final das contas não vê porra nenhuma do mesmo jeito, né? Que as pessoas não reconhecem nada, né? As pessoas acabam por não reconhecer o que... O que vem feito de bom. Através de outra pessoa, né? No caso aí, né? O que vem feito de bom é através de outro profissional. Eu, na minha opinião, esse foi solto aí pra... Porque... Das notícias que seguem aí, né? Tipo, os bancos dos Estados Unidos tá meio ruim, né? As economias dos Estados Unidos não tá tão... Já que falam, né? Não tá estável, só estável, mas... Não tá tão lá essas coisas, né? É... A China tá aí pra pegar o lugar deles, né? Pra passar pra ser a primeira potência aí. Então, estão tentando segurar de todo modo. Essas guerras bestas que tá pra lá e pra cá. É... Agora tá aí também a guerra de petróleo ali com... O Oriente Médio aí com a Rússia. É, tudo uma... Eu, pra mim, isso aí foi solto pra... Pra dar um baque econômico, né? Pra tentar derrubar... As famosas potências que estão crescendo muito aí agora. E junto com o Brexit aqui também, né? A saída do Reino Unido, do Reino Unido, da União Europeia. Isso aí também vai dar... Vai afetar violentamente lá pra baixo. Mesmo que lá pra baixo as notícias dizem que, né? Não, porque eles vão se fuder, eles vão se fuder. O Reino Unido vai se fuder, né? Tudo mais, né? Mas eles não param pra pensar que aqui tem moeda única ainda. Tem a moeda própria, né? Então, assim... Quem tem o controle da moeda tem o controle da sua ação, né? Lá, os países da Europa não tem o controle da moeda, né? Fica tudo aí agarrado no Banco Central Europeu, né? E sei que muitas pessoas não entenderam isso ainda, né? Eles estão achando assim, vão se fuder, vão se fuder, vão se fuder. Mas eles têm o controle da moeda, né? Na crise de 2007, 2008 que eu passei lá, O pessoal... Pra mim foi aquela famosa, que eu falo, a roleta russa do Banco Central Europeu. A Grécia literalmente se fudeu naquela linha. Abriu falimento, né? Quebraram, né? Literalmente quebraram a Grécia. Pra não falar a miséria que rodou ali pra baixo, né? Nos países... Não falo países latinos, né? Itália, França, Espanha, Portugal... A França ainda, digamos que segurou mais ou menos ainda. Mas os países lá pra baixo, literalmente se fuderam. 13 anos atrás, né? O negócio é se estourar a outra aí agora, é complicado, hein? Aí vai ser complicado. Os ministros aqui já estão trabalhando aí pra fazer uma... Pra segurar a peia, né? Mas... O político é aquela, né? Você confia ou não confia, né? O sistema inglês sempre foi forte, né? O sistema... Sempre foi um país estável, né? Espero que dê tudo certo. É isso aí, bate-papo aí com vocês aí. Queria mostrar os caminhões lá atrás lá. Acha que era uma coisa interessante. Acabaram de falar de... 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 De Arré e tudo mais. E é nóis. Deixa eu atender a ligação aqui. Curtiu, já sabe, né? Tamanhado 17 milhas de Preston e Blackpool. Beijo na bunda, camada até a Pro. Tem um service aqui, ó. Lancaster. Vamos ver se tem um KFC aí. É um burgerquinho. Vamos parar aí pra comer alguma coisa. Depois eu toco o barco. FUUMAAA!